Gente, olha isso, o Gnu tá indo pra cima do Guepardo, tá vindo pro X1, hein, tá vindo pro X1 mais, meu Deus do céu! Os Guepardos não estão sozinhos, e aí complicou pro Gnu, hein, guys? Aí complicou totalmente, é uma bagunça pro Gnu, ele não vai conseguir enfrentá-lo sozinho. Dessa vez a presa não vai ter muita vantagem em relação ao predador. E sim, pode acontecer ataques coordenados em grupo nos Guepardos, mas não é tão comum igual nos Leões, por exemplo, que é o único felino que vive em sociedade, que vive em bando bem estruturado, né, pode acontecer sim caças grupais com os Guepardos, né. Por mais que o Gnu tentasse fugir, ele não conseguiria fugir do animal terrestre mais rápido do mundo, que é o Guepardo, gente, a Chita, enfim. Ah, mas é muito injusto eles atacarem com números máximos, assim, sabe, em números maiores. Mas, gente, essa é a vida na natureza.